Olá. 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 Está tudo bem contigo? Está bem. Eu disse que tinha ligado à hora de almoço, era verdade? Não quero andar pela pausa, quero que eu não te ajude agora. Ah, está bem. Sim, podemos falar à hora de almoço, tenho mais tempo, mas podes comprar o bilhete para quando tiver mais jeito. Pois, eu ia te perguntar se em vez de duas noites podia ser três noites. À vontade, eu assim cansei, é sério. É? É, claro, é sério. E, por exemplo, é na mesma semana, é três noites, só ainda não sei se é terça ou quarta, mas acho que não faz muita diferença, ou faz? Não, não, para mim não faz diferença nenhuma. O que podes considerar é que eu vou aí no fim de semana. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Está a vontade. Pronto, estamos mais lá, então. Sim, está bem. Liga-me quando puderes, está bem? Está bem, obrigada. Um beijinho. Nada. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau.